Termina hoje em Morrinhos mais uma edição da Agrotecno Leite, uma das maiores feiras de tecnologia do agronegócio em Goiás, principalmente na área leiteira. E um dos temas de relevância no evento é a agricultura familiar. Acompanhe na reportagem da Livy Costa. O último dia da Agrotecno Leite foi marcado por muitas visitas. Excursões de toda a cidade de Morrinhos estiveram presente. Crianças e adolescentes aprenderam sobre a importância do agronegócio. Vimos animais, aprendemos sobre economia, sobre leite e agora iremos ver sobre os computadores. Então isso é bem educativo para todos nós. Uma das principais atrações aqui do evento é a cadeia produtiva do leite, um projeto da agricultura familiar que demonstra na prática desde a coleta do leite até o momento que o alimento chega ao consumidor. E falando em agricultura familiar, esse é um dos principais temas dessa edição. O agronegócio é dividido em dois segmentos. A agricultura familiar, que são os pequenos, que hoje nós temos praticamente 80% da mão de obra e 20% da produção. E as commodities, que são os grãos, as grandes plantações. Morrinhos conta hoje em torno de 2.700 propriedades e 85% disso é a agricultura familiar. E a agricultura familiar que abastece realmente o município, os municípios vizinhos e até o SEASA. A dona Cleonice apresentou hoje o famoso doce de leite. Tudo foi feito aqui na feira mesmo. A receita dela já é famosa e virou tradição no evento. O ar é demais e é um doce que erou vendo todos. É o que vai sair esse doce meu de leite. Uma parada obrigatória aqui na Agrotecno Leite, aqui ó, no ponto da conhecida Zezé, Maria José, que há quanto tempo que você faz esse famoso requeijão? Ah, muitos anos. Uns 30 anos. Tem uma receita aí, um especial, né? É, da minha vovó. Requeijão da vovó. Hoje é o requeijão da Zezé. Eu tenho uma pequena propriedade, a gente comercializa tudo lá. Pra finalizar, o pão com carne e muito queijo não pode faltar. Quem prepara é a Sandra, que diz que o segredo especial é que é produzido na fazenda. Isso é muito gratificante. Tudo produzido pela nossa família, lá na fazenda Arueira. Esse é o sabor especial. Sabor especial. Tudo familiar. No caso, a gente que fabrica também. Aí a gente põe aqui a geleinha de pimenta. Vamos? Vamos. Não, eu não tenho estrutura pra ver um negócio desse. Requeijão, feito na hora. Doce de leite no tacho. Livi Costa. Não judia mais, não. É com você, trazendo mais informações desse evento que já é consagrado. Livi, boa tarde. Você viu aí, Luciana? Comida boa e muitos negócios sendo feitos aqui na Agrotecnolente. Uma boa tarde pra você e a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira. Olha, os números por aqui não param de subir, viu? Números de venda, a gente percebe ali o pessoal de Itumbiara e aqui de Morrinhos liderando esse ranking. A festa, né? O evento que começou na última terça-feira. Hoje é o último dia, mas dá tempo de negociável. A gente tá aqui na rodada de vendas de negócios no estande da Complem. E o Marcelo vai explicar pra gente. Marcelo, uma boa tarde. Como é que funciona tudo aqui? O produtor rural chega? Qual que é a maior demanda nele? O que é que ele precisa? Explica pra gente, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Como é que é feito aqui? Os clientes nossos vêm, os clientes cooperados, faziam os negócios de nutrição animais, agrícolas, vários outros estandes que a gente tem na linha de leite, a linha agrícola. E o intuito mesmo aqui hoje é a todas as filiais que estão aqui pra dar um ambiente consegante pros clientes e fazer bons negócios. Hoje a gente tem 14 filiais aqui pra dar um suporte bem técnico pra eles. E é isso. Hoje a gente tá oferecendo aqui umas condições de feira pra eles e que mais? Um suporte bem a parte técnica mesmo, pra o que ele precisa dentro da fazenda. Agradeço a sua participação, bons negócios, vou deixar o pessoal aqui trabalhar. E olha, Luciana, a festa então aqui, o evento vai até as 4 da tarde. Só que a gente já tem um balanço. Tô aqui com o Antônio, que é diretor comercial. Antônio, o que que já foi feito? O que que você já pode apresentar pra gente? O número ali não para de crescer, né? É verdade, Liv. Como ela disse, nós estamos caminhando já pro final da nossa feira. Nós tivemos um início muito animador, foi muito concorrido a nossa abertura. E o que interessa muito também, tanto pra nós, como os participantes da feira, é a realização de negócios. Nós estamos com uma expectativa boa, considerando o ano, que não está sendo fácil. Mas todos os nossos parceiros, a gente acredita que também, na medida do possível, está realizando os bons negócios. Eu creio que o volume de vendas da feira não deve ser inferior a 250 milhões. O público nosso deve girar em torno de 30 mil visitantes, né? E os negócios da Compreim, que é um ponto forte da Compreim, né? Essa feira pra realização de negócios. Na área de nutrição, a gente tinha uma meta bastante arrojada. É possível que a gente não consiga atingir o total, mas vamos ficar bastante próximos daquilo que a gente estava previsto. Na área agrícola também, nós estamos realizando bons negócios. E tem muitos produtores que deixam pra fechar seus negócios no final do dia, né? A gente acredita que o fechamento será bastante positivo. E com certeza vai atingir aquele limite que a gente acredita que seria o razoável pra esse momento nosso aqui. E agora já é se preparar pro ano que vem? É correto. Aí termina uma feira, a gente já começa preparativo pra isso, né? A gente já tem uma equipe que cuida disso, uma equipe muito competente, que faz o melhor pra todas as pessoas que visitam a feira, né? Tem aquela boa impressão. Cada ano que passa, a nossa feira tá um pouco maior. E a gente acredita que no próximo ano também isso vai acontecer. Agradeço a sua participação. É isso, Luciana, até o momento. Por volta, horário de almoço, uma hora da tarde, já 250 milhões em negócios aqui na cidade de Morrinhos. Volto com você aí no estúdio. Ah, um sucesso como sempre, né, Liv? E muito obrigada também aos nossos entrevistados. Obrigado. Obrigado.